Olá, meus amigos. É uma alegria tê-los conosco mais uma vez para a lição número 4 dessa nossa série As Três Mensagens de Apocalipse. E nessa semana nós chegamos ao importante título Temam a Deus e deem glória a Ele. O que vai tratar esta semana? Dentro desse projeto de analisar, esmiuçar cada frase das Três Mensagens Angélicas de Apocalipse 14, 6 e em diante Nós chegamos naquela frase que o anjo diz, ele proclama o Evangelho Eterno aos que habitam na Terra E ele diz, temam a Deus e deem glória a Ele. O que significa temer a Deus? Será que temer a Deus significa ter medo de Deus? O que é temer a Deus? Esse é o primeiro bloco da nossa discussão Embora a palavra grega phobel, temer, ter medo, dê origem à nossa palavra fobia, medo O sentido bíblico de temer é um pouco mais amplo do que simplesmente ter medo Pode envolver ter medo, mas ele vai além No estudo bíblico a gente percebe assim, só para resumir, é um assunto muito profundo Que dá uma dissertação longa, mas a palavra temer sempre está ligada com a palavra obedecer a Deus Eu lembro daquele texto clássico de Eclesiastes 12, versos 13 e 14 De tudo que se tem ouvido, o fim é teme a Deus e guarda os seus mandamentos Você percebeu uma ligação entre temer e obedecer? Então temer significa não simplesmente ter medo de Deus É claro que a presença de Deus, o poder de Deus, a magnificência de Deus Nos impacta e às vezes pode gerar medo Mas esse não deve ser um medo para o mal Deve ser um impacto que nos leve a reconhecê-lo como Deus E nos leve a obedecê-lo A Bíblia sempre liga, como eu disse, o amor a Deus com temor e obediência Olha só esse texto aqui Desse modo vocês, seus filhos e seus netos temerão ao Senhor Percebeu a palavra temer aí? Temerão ao Senhor, seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos Percebeu? Você tem aqui temor, você tem aqui obediência Então ele continua Obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos Que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida Para que tenham vida longa Ouça, ó Israel O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor E ele diz assim Ame o Senhor Percebeu? Você tem aqui temor, você tem obediência e você tem amor Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração De toda a sua alma e de todas as suas forças Deuteronômio 6, 2, 4 e 5 Então você percebe que há uma ligação entre amar a Deus e temer a Deus Há uma ligação entre obedecer a Deus e temer a Deus E há também uma ligação entre submeter-se a Deus O temor a Deus indica que eu sou uma pessoa submissa Que eu sou humilde para ouvir, para entender e para obedecer esse Deus Não adianta eu dizer que eu temo a Deus, gritar a glória e aleluia e não obedecer E Jesus é o maior exemplo disso de obediência Ele assumiu-se em forma humana Humilhando-se até a morte e morte de cruz Ele submeteu-se à vontade de Deus Segundo Filipenses 2, 5 a 8 E a atitude de Jesus em temer a Deus Em se submeter a Deus Ela contrasta com a atitude do próprio Satanás Que lá no céu, né Diz que ele queria ser igual a Deus Usurpar o trono de Deus Eu serei, diz Isaías 14, 13 e 14 Eu serei semelhante ao Altíssimo Eu subirei ao mais alto monte Ou seja, você tem aqui claramente Alguém que temeu a Deus e alguém que não temeu a Deus Então temer a Deus não envolve exatamente medo Mas envolve obedecer, se submeter, se entregar E permitir que Deus faça maravilhas através da sua vida Agora, uma segunda pergunta A primeira é temer O anjo diz, temei a Deus e dai-lhe glória O que é dar glória a Deus? Glorificar a Deus, na verdade, é um ato de adoração Então, quando eu adoro a Deus, eu estou glorificando a Deus O texto de Romanos 12, 1 É muito esclarecedor, diz assim Portanto, irmãos, rógulos pelas misericórdias de Deus Que se ofereçam vocês em sacrifício vivo Santo e agradável a Deus Que é o vosso culto racional Isso é dar glória a Deus Ou seja, é uma entrega total E uma adoração total a Deus em todos os sentidos Envolvendo o ser humano como um todo Tanto é que a Bíblia diz que nós somos o templo do quê? Do Espírito Santo E por isso devemos dar glória a Deus Em outro texto se fala assim Assim que vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa Façam tudo para a glória de Deus Ou seja, tem uma ligação aqui com temer Tem uma ligação com obedecer Tem uma ligação com adorar Nós adoramos a Deus Não apenas quando cantamos lá na igreja, no sábado de manhã Adoramos a Deus não apenas quando oramos Nós adoramos a Deus com a nossa vida toda O nosso testemunho é a adoração a Deus As nossas palavras são adoração a Deus Até os nossos pensamentos são adoração E glorificação do nome de Deus Glorificamos a Deus, na verdade Ao revelarmos o seu caráter de amor Ao mundo por meio do nosso testemunho Por meio do nosso compromisso De fazer sua vontade E isso é muito importante A luz do juízo final sobre a terra Tanto é que o Apocalipse deixa claro Que os que glorificam a Deus São aqueles que guardam os seus mandamentos E têm a fé em Jesus São os vencedores que vão herdar todas as coisas E é interessante a gente pensar Que isso aí não é um legalismo Quer dizer, salvação pelas próprias obras Não, é uma vitória Como nós já vimos na lição número 1 Que nós obtemos por meio de Jesus Cristo Cuja vida perfeita e de perfeita justiça Foi colocada sobre nós quando nós o aceitamos Houve uma transferência de méritos de Jesus para nós E assim nós podemos viver uma vida justa De testemunho e de glorificação do nome de Deus É a fé em ação É a graça maravilhosa e transformadora Que muda vidas Ok? Então, para terminar a lição dessa semana Falando sobre a questão de temer a Deus e dar-lhe glória A gente precisaria colocar uma pergunta relativa a isso Para a gente conversar com os nossos alunos ali Ou para a gente mesmo pensar Como temer a Deus Ou seja, obedecê-lo Ser submisso a ele Ser impactado por ele E ser um servo Uma serva dele Obediante Como temer a Deus E dar-lhe glória Evitando o legalismo E aí está a grande questão Muitas vezes a gente acha que Fazendo as coisas É que vamos obter o favor de Deus Não, o favor de Deus foi obtido na cruz Eu preciso apenas aceitar Claro que isso não deve me levar Para uma vida negligente Relaxada no sentido espiritual De desobediência Ao contrário Mas dá para ser obediente por amor Dá para ser obediente pela graça de Deus E isso nós precisamos orar todos os dias Para que o Espírito Santo nos oriente no caminho Para que ele nos leve sempre ao que está na palavra de Deus E que façamos a vontade de Deus de forma alegre, feliz Do jeito que Jesus falou E disse Se vocês me amam Vocês guardam os meus mandamentos Não por imposição Nem por raiva Nem por legalismo Não para querer se salvar Mas como resultado alegre da salvação E isso só ocorre quando o Espírito Santo trabalha em nós Para que seja levado a efeito esse nosso desejo Pense nisso A gente volta na semana que vem Se você permitir Se Deus permitir em primeiro lugar Estaremos juntos aqui para a lição de número 5 Um abraço e até lá E aí E aí E aí E aí E aí Amém.